Augusto ali pelo meio, Igor Leite de primeira, tenta a transição de fã rápida ao time do Londrina, olha o Tubarão avançando, aí Ramos na ultrapassagem, rolou pro Igor Leite, bateu, goooooool do Londrina! Igor Leite abre o placar em Maringá, agora não deu pro Walter, contra-ataque em velocidade, olha a torcida do Tubarão fazendo a festa, 29 minutos do primeiro tempo, logo depois do Corinthians perder boa chance, o Rai Ramos arranca, leva ali pela direita, olha e dá pro Igor Leite, veja como ele chama a marcação do Carlos Augusto, sai o posicionamento e de primeira, tá aí quem fez pra você, Igor Leite, pelo gol do Londrina, lá na costura, 1 Londrina, 0 pro Corinthians, Ré Valter, aceita que dói menos, ele já havia feito uma boa defesa, agora não deu hein, Queçada? Não deu, qual vai falar do posicionamento do Love, tem a ver com o lance anterior, mas, na hora do chute, o chute aí, o Mateus Jesus tinha que dar a marcação,